Música Fala galera, tá começando mais um vídeo top aqui no canal E no vídeo de hoje eu saí na rua com minha amiguinha aqui ó Dá uma olha aí pro pessoal vai Não morde ninguém, não faz nada com ninguém Vou botar ela aqui de volta Eu não tô entendendo porque o povo tava correndo desse jeito Uma cobrinha tão inocente dessa, não faz nada com ninguém Mas é isso galera O vídeo é exatamente isso Saí na rua hoje com essa cobrinha aqui ó Dando sujo em algumas pessoas E o vídeo tá top, assiste até o final E não esquece também de se inscrever aqui Se você tá chegando aqui agora, não é inscrito no canal Se inscreve Deixa seu gostei também que isso ajuda bastante Comenta aqui embaixo que eu tô lendo todos os comentários Todos os vídeos eu tô olhando todos os comentários Respondendo a galera, interagindo Isso é top demais E se você gosta desse canal aqui Não se esquece também de compartilhar pra um amigo Pra um familiar, um tio, um primo Não se esquece, então compartilha Sem mais enrolação Vambora pra pegadinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Menino, você é doido! Menino, você é doido! Menino, você é doido! Ai, pai, para! Tá gravando ali, vocês acabaram de cair numa pegadinha ali, ó! É uma pegadinha, porra! Olha lá, tá gravando ali, ó! E aí E aí E aí Tudo bem, gente! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL